Música Olá meus colegas do Youtube Beleza galera? Galera Estamos em um daqueles Serviços que eu Eu nem entendo porque A gente faz, porque É uma estradinha que não passa Eu acho que passa só gado Estradinha até de certa forma Longa, ela dá uns 8 km Mais ou menos Liga uma região a outra Aqui dentro do município Mas Passa nada nessa estrada Justamente porque ela é fechada demais É uma mata Muito fechada E Aqui não tem pra onde fazer lateral Aqui não tem como você for uma lateral na estrada dessa Tanta árvore que tem É instruído né? A verdade é essa Uma lateral na estrada dessa Não passa nada É a típica estrada Boa pra quebrar Quebrar vidro de máquina É É muito fácil pra quebrar um Um para-brisa Um vidro Mas coxete tem Coxete ali Vou abrir esse coxete Eu acho que vou deixar ele fechado Ou aberto Até eu voltar Porque Voltando que é fechado É enjoado Você abre Para Desce Abre o coxete Passa Volta Fecha o coxete Não faz É enjoado Aí tem essa descida aqui Descida aqui à direita Então a casa Mais ou menos um quilômetro Para baixo Fazendo mais isso aqui Por causa dessa Casa que tem para ali Porque Só que na casa Tem a estrada que sai lá Para outra região Movimentada Sabe? É a região mais movimentada Que na verdade Elisão não é por lá Não é por aqui Aqui é para Sei lá Nem sei Mais tarde Ó galera Essa aqui é A que a gente chama de pinha É tipo uma ata Só que é do mato Né? É Ela é mais sem graça Do que a ata A ata é mais doce Né? Mais tarde Eu vou comer ela Fiquei aberto Na volta Eu fecho Aqui é a estrada A areia de um pouquinho mais Mas mesmo assim Não é larga não Eu lembro que ela era Ela era aqui A estrada subia aqui Aí tinha esse pau aqui Eu vinha raspando De lá para cá E eu passei Passei por cá Não achei jeito De tirar esse pau Daí Passei por cá Aqui não tinha árvore Eu consegui passar Por baixo Dessas árvores aqui Agora é esse pau O pé do cachorro Aqui está torto Por cima Para não pegar a gabina Não Triscou, né? Mas passa Isso aí é um pau desse Que está caído Cheio de galha Daquele jeito A frente Pega, né? E pode arrancar Uma mangueira Facinha Aí complica, né? Um lugar desse aqui Mas que lá na rua Vai dar uns Vinte e poucos quilômetros Na rua que eu falo Lá na cidade, né, galera? Uns vinte e poucos quilômetros Agora já aqui Já está Já tem Um movimento De alguma moto Alguma coisa A estrada Não tem aqueles Trilheirão não Mas já está Um pouquinho mais limpa, né? Eu conheço Os moradores Da região aqui Eles passam Maior de moto mesmo O carro Não funciona Numa estrada Dessa aqui, né? Muito apertada Aqui era a hora Da máquina Ser uma 140, né? Ou uma 12 Uma 12 Com a lâmina Da 140 Você fazia Com a laminada Aí fica faltando Aquela tirinha ali Tem que voltar Beliscando No outro lado A vantagem Dessa estrada Aqui é que ela Praticamente Não está erosão Também, né? Mesmo Mesmo Sem saída D'água Quase não tem Saída de água É... Não está erosão Não Aqui é onde Descida Ali sobe Não tem Nenhum erosão E a maior parte Dela é cascalho 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 Fino Lá atrás Tem uns locais Lá que tem As pedras Pedra Canga Dela é Dela é Dela é Dela é Dela é Aqui é aquela estrada aqui O patroleiro gosta de trabalhar nelas, é assim, é igual eu falei, quase não tem saída d'água, não tem muita firula pra fazer É uma pra lá, uma pra cá e tá resolvido Olha, não tem um buraco na estrada Só o mato e a sujeira mesmo Não tem movimento? Cheio de folha É um sono Cheio de folha a estrada Teve uma vez que eu vim patrolar essa estrada aqui, patrolar a região e fiz ela, né, lógico Não é exclusivamente pra fazer ela também não É... quase que eu não consigo Era no inverno Tinha... lógico que nesse dia não tava chovendo, né Tinha muita árvore caída, né Tinha muita árvore caída, inclusive uma delas é aquela lá que eu expliquei pra vocês que eu tive que fazer dizer Pézão de mangaba grande Se fosse na época Nessa época, nessa época que eu quase desistia Comi muita mangaba aqui, porque aqui tem muito pé de mangaba Essa mata aqui Muita mesmo Aí eu quase desisti por causa desse mundaréu de árvore que tinha caído na estrada E é ruim pra tirar com o patrol, viu Quem não tem esse entendimento De moto de raladora, de patrol Pensa que é fácil Não, é só Passar por cima Meter a lâmina e empurrar Engancha aí na frente, não quer sair Engancha nas mangueiras É um rolo danado Engancha nas mangueiras Tanto que apertar a linha, essa estrada Dá pra fazer com a lâmina mais aberta Tá, mas aí vai pesando, né Lâmina mais aberta não descarrega Sai muito pouco, né Vai pesando A máquina fica trabalhando sempre pesada Então Eu vou uma pra lá Aí vou ter que voltar é por cá mesmo Porque pra lá eu não vou sair pra lá Vou sair pra cá Vou ter que voltar pra continuar ali pra trás Não tem jeito de vir com a lâmina levantada andando ligeiro mesmo Porque não tem condições Volto dando uma triscadinha Fico com a lâmina mais fechada Pra máquina trabalhar mais leve E volto E volto Filho escando do outro lado Pronto Essa aqui é aquela estrada Quebra galho Sabe? Ela é como se fosse a estrada reserva Porque ali na frente tem umas casas Que pra frente dessas casas tem uma ladeira muito forte No inverno ela fica muito lisa É um barro vermelho Se não der pra subir lá Eles vêm por cá Sai ali na outra região Aí vão embora pra rua Vão lá pra cidade E igualmente Igualmente aqui Até a região de cá Quando a ponte era de madeira Por exemplo Se chegasse a quebrar É... Tinha como vir por cá Pra ir lá na rua Pra cidade Agora eu vou usar isso aqui como desvio uma vez Certa vez Tem uns 3 anos Mais ou menos Era um dia de domingo O secretário ligou pra mim Perguntando se eu podia Pegar a máquina pra Puxar um caminhão que enganchou na ladeira Que tem ali pra trás Tem uma ladeira ali pra trás O caminhão Aí o caminhão tava Com a frente pra cá Nossa Eu tô uma abrição de boca Que é amarelo O caminhão tava com a frente pra cá E atravessado Era uma carreta Aí fez um L né Aí não dava pra eu passar Tive que arrudear pro carro Fui pra lá Longe pra caramba Longe demais Muito longe Fui por lá e vinha aí Era a época das mangabas Nesse dia Aí o secretário veio até mais eu Em cima da máquina aqui Poxa, todo pé de mangaba carregado Que nós enxergávamos Que aqui não tem movimento Sobra muita mangaba Nós parava e fazia a feira Parava e enchia o bolso Modo de dizer né Botava Nas camisas aqui E vinha trazer aqui pra cima da máquina E ia comendo Que era molinha Aí Foi a patroa e mais dois tratores de pneu Pra puxar o caminhão Também é um carregado de calcário Carreta Eu sei que serve de quebra-garro né Aqui eu devo estar Ter passado da metade Metade dela Eu comecei Olhei no relógio Aí quando eu comecei lá É... Eram nove horas Agora são dez e dois Só tem uma hora de serviço Eu devo ter andado aqui Uns quatro a cinco quilômetros De patrulhamento Do corte né Ô vontade de merendar viu galera Hoje eu só comi uns pães de queijo Comi uns cinco pães de queijo Mas É uma coisa que não Não dá aquela sustância pra gente né Enche Enche a barriga da gente Daquela hora mas Prazo curto Em prazo curto Você esvazia a barriga A barriga tá vazia É o meu caso aqui no momento A barriga tá vazia Eu trouxe uma bolacha Mas É uma farofa mesmo Farofa de ovo De carne Bom demais Não sei se eu vou filmar a volta não viu galera Eu tô filmando a saída aqui pra vocês verem a situação aqui Como é que não é Só isso Não é pra mostrar Como é que ficou o serviço Eu fiz Ficou bom Não sei Não Não é isso É pra vocês verem a localidade né As empreitadas que a gente pega Aqui é a divisa de município Pode dizer A divisa de município Eu tava olhando No maps aqui no celular É logo aqui à esquerda Com questão de 500 metros Aí que tem como não riscar a cabina da máquina A máquina em geral Não tem jeito Risca mesmo Ainda bem que a lâmina é nova Cortando bem Aqui no nosso município Aqui a lâmina aguenta De 3 a 4 meses Então ela ainda tá com Tem uma semana Mais ou menos Tá abrindo a boca de novo Tem uma semana Mais ou menos Que foi trocada Ela tá com Aqui é só Pedra macia Não acabou aquele cortezinho Mais fino que ela tem Quando é nova né Não acabou Então Cortando Cortando demais Cortando que só gilete Cortando que só língua de gente fofoqueira Parece que eu tô chegando já no colchete Que eu tenho que manobrar e voltar Eu contabilizei errado Eu já andei Foi os 8 quilômetros Mais ou menos Olha lá o colchete Cheguei na outra região Região do Rio Preto Quer dizer Desculpa Essa aqui é a região do coqueiro E lá atrás é a região do Rio Preto Agora aqui eu manobro e volto Esse aqui eu fiz esse ano já Desse colchete pra baixo Agora gostoso aqui é pra manobrar né Caraca Desse colchete pra lá eu fiz Rapaz Essa manobra aqui agora Olha o lugar bem aqui ó Eita nóis É bem aqui Já manobrei umas vezes Foi bem aqui A articulação galera Baixa o escarificador um pouquinho Pra ir derrubando esses pauzinhos aí Articula pro lado esquerdo Então galera eu vou Finalizar o vídeo Porque eu queria mostrar Esse aperto doido dessa estrada Não é nem um resultado não É um aperto Já mostrei pra vocês Vocês viram aí Então vou finalizar o vídeo aqui Agradecendo a galera Que assiste os vídeos do canal Peço pra quem não é inscrito Se inscreva Se inscrevendo Ative o sininho de notificações Dê um like Compartilhe o vídeo aí Com os amigos que gostam Pra ajudar o canal a crescer E Muito obrigado a todos aí Por tudo Então até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos Fiquem com Deus Valeu